Olá, interrompemos a programação para ir ao vivo ao Palácio do Itamaraty em Brasília. O presidente do Egito, Mohamed Mursis, chega neste momento ao Itamaraty e é recebido pela presidenta Dilma Rousseff. A presidenta Dilma e o presidente do Egito se reuniram na manhã de hoje no Palácio do Planalto. Há pouco eles fizeram uma declaração à imprensa. Os dois países assinaram acordos de cooperação técnica em várias áreas, entre elas desenvolvimento agrário e social. Daqui a pouco vai ser oferecido um almoço em homenagem ao presidente do Egito, Mohamed Mursis. Os dois presidentes examinaram as perspectivas de aprofundamento da relação bilateral. Eles discutiram ações para aumentar os fluxos de comércio e investimentos e também trataram de temas da agenda regional e multilateral. Essas são imagens ao vivo do Itamaraty em Brasília, onde a presidenta Dilma Rousseff recebe o presidente do Egito, Mohamed Mursis. Eles saíram há pouco do Palácio do Planalto, onde foi realizada a reunião de trabalho entre os dois países. A presidenta Dilma Rousseff e o presidente do Egito, Mohamed Mursis, vão participar daqui a pouco de um almoço oferecido em homenagem ao chefe de Estado egípcio. É a primeira vez que um presidente do Egito visita o Brasil. A presidenta Dilma Rousseff e o presidente do Egito se reuniram por cerca de duas horas no Palácio do Planalto. Eles trataram de diversos temas, principalmente ações para aumentar o comércio e os investimentos entre Brasil e Egito. Neste momento, a presidenta Dilma Rousseff recepciona o presidente do Egito, Mohamed Mursis. O almoço vai ser oferecido em homenagem ao chefe de Estado egípcio. É a primeira vez que um presidente do Egito visita oficialmente o Brasil. A presidenta Dilma Rousseff e o presidente egípcio se reuniram hoje pela manhã no Palácio do Planalto. Em seguida, autoridades dos dois países assinaram termos de cooperação técnica em várias áreas, entre elas nas áreas de meio ambiente, nas áreas cultural, social, econômica. A presidenta Dilma e o presidente egípcio conversaram ainda sobre perspectivas para aprofundar a relação bilateral, discutiram ações para aumentar o fluxo comercial de investimentos entre os dois países e também trataram de temas da agenda regional e multilateral. Empresas brasileiras têm interesse em investimentos em obras de infraestrutura, de energia e transportes no Egito, além das oportunidades oferecidas pelo maior mercado consumidor do mundo árabe. E essas são imagens ao vivo do Itamaraty, onde é oferecido um almoço em homenagem ao chefe de Estado do Egito. E antes de visitar o Brasil, o presidente egípcio também visitou os outros países que integram o BRICS, o grupo de países emergentes formado também por Rússia, Índia, China e África do Sul. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.